Bom dia meu telespectador, minha telespectadora, hoje é um dia muito especial, o qual a minha pessoa particularmente adora, porque são professores. Hoje nós estamos aqui nessa festa maravilhosa, hoje é sexta-feira, nós estamos gravando na quarta, que é o dia do professor, essa linda homenagem que eu tenho prazer em fazer a todos os professores da rede pública, da rede particular, da rede municipal, enfim, os professores desse meu Mato Grosso do Sul. Vocês são merecedores de crédito, de carinho, de respeito e de muito amor, que sem vocês nem eu estaria aqui fazendo esse programa Forno e Fogão. Estou chamando o professor Geraldo, o nosso presidente aqui dessa equipe, eu vou dizer assim, equipe de educadores. Professor, meu bom dia, obrigado por permitir a nossa equipe de adentrar aos estabelecimentos aqui da associação e vim prestigiar e dar o meu calor, o meu agradecimento a essa classe que eu respeito muito. Bom dia. Luiz, bom dia. Hoje nós estamos comemorando, no dia 15 de outubro, o dia do professor. Você já falou o que representa o professor para a sociedade. E nós estamos aqui aguardando dois mil professores, é um dia de festa, farto de distribuição de prêmios, de presentes, de alegria, de comida, de bebida, de porco no rolete, nós estamos ali com 16 porcos, costelões, estamos aqui com um grande número de costelões, é um dia festivo. Apesar das lutas que o professor tem, especialmente para que a lei 11.738, 2008, que é a lei do piso, seja aplicada, mas nós também temos um dia de festa, um dia de alegria. E hoje é o dia que o professor vai esquecer. Não vai esquecer porque é impossível. O professor trabalha 24 horas pensando no aluno, pensando na sociedade. Mas é um dia de alegria. Eu respeito a classe de professores. Eu tenho carinho. Vou mostrar essa festa, peço a sua autorização para mostrar essa maravilha aqui. Eu estando no meio de educadores. Para mim é nota 10. Com grande alegria. Converse com os professores. Você vai perceber que você vai tirar daqui lições maravilhosas. Nós estamos aqui com professores que já foram alunos dos professores mais antigos. Então nós estamos aqui com duas, três gerações. E hoje é um dia em que eles se encontram, trocam ideias, parlamentam, conversam. É um dia de alegria. Estão indo para a festa. Vou curtir isso aqui. Obrigado, professor. Muito obrigado. E você vê que as imagens são tão bonitas que os professores tiram as fotos, curtem essa festa do seu dia, porque é fantástico. Gente, é muito bom. Primeiramente, eu já conversei com o presidente e eu vou pegar alguns professores para conversar. Eu quero parabenizar o trabalho de vocês e dar o meu elogio mais uma vez, porque vocês são nobres e dignos do trabalho que exercem. Porque senão nem eu estaria aqui e ninguém, nem esse meu câmera estaria filmando e nenhuma das pessoas importantes estariam trabalhando e executando o seu trabalho se não fossem vocês. Então, minha referência, minha reverência, ou seja, né, a todos os professores aí no intermédio da sua pessoa, por intermédio da sua pessoa. Me diz uma coisa, que festa linda, gente. Maravilhosa. Olha, eu faço questão de ser filiada para estar todo ano aqui participando com os meus colegas, porque eu acho que é o momento que nós temos para, tipo, extravasar a nossa alegria, nosso companheirismo e nossa luta como profissionais da área de educação. Eu participo dessa luta de vocês. Eu sou uma das pessoas que mais pede e mais fala para esses políticos que vão entrar, os que estão aí, ou que vão sair, que valorizem vocês, puxa vida. Temos todas as classes, mas vocês em especial, porque vocês nos dão o segmento de início e o segmento final para que a gente consiga levar o nosso trabalho e tudo aquilo que aprendeu. São vocês os precursores. Brigadão. Como que é o nome da senhora? Professora Zélia Maria. Qual que é a sua escola, professora? Eu trabalho na rede municipal e estadual. Professora, muito obrigado, viu? Meu respeito a você. Obrigada. Felicidade. Festa bonita, gente! Brigadão. Estou de volta, estou abrindo esse bloco aqui. Gente, mas está muito show de bola, a festa dos professores. Está muito 10. Está vendo esse porquinho no rolete? Agora mesmo você vai ver imagens bem bacanas. Vem cá, seu Xavier. Chega aqui. São Gabriel do Oeste. Eu estou mandando um abraço aqui para São Gabriel do Oeste. Meu amigo, seu Xavier. É o rei do porco no rolete. Tudo bem, seu Xavier? Tudo bem, graças a Deus. Temos aí bastante calor, mas temos hoje na luta. Mas, seu Xavier, isso aqui não é calor. Isso aqui já está derretendo. Não precisa nem fazer fogo passar esses leitãozinhos aqui, né? Na verdade, hoje é o calor aqui. Está violento. Acho que hoje está os 40 graus e mais o calor aqui. Então, fica isso por dar. Mas, tem que aguentar, né? Tem que aguentar. Senhor Xavier, quantos leitõezinhos nós temos hoje aí para oferecer? 16 leitõezinhos. Para quantas pessoas dá exatamente? Aí, daria mais ou menos para mil pessoas comer. Só porco. Como que é o tempero desse nosso leitão aqui? Como que você faz? O tempero é todo ele injetado, né? Tem a bomba e daí é tudo injetado. É tudo injetado. Vai injetando com seringa? É, é a bomba. Ele vai injetando com agulha. Agulha aí com uns 8 centímetros de tal. E vai aprofundar profundamente na... Aí o tempero penetra mesmo? Penetra todo. Onde é que você provar ele, gente que faz o teste, rapar o osso do pernil, para ver se tem tempero? Tem. Bom, então eu vou dar uma olhada nessas imagens no porquinho. Você vai ver que bacana. Isso tudo feito pelo meu amigo, seu Xavier. Seu Xavier, dá o teu telefone aqui. Eu quero fazer essa tua propaganda. Por quê? Porque você é um profissional. Eu admiro muito o teu trabalho. Você está em todas as festas importantes. Dá teu telefone para quem quiser. O telefone seria 067-99-95-8277. Dá uma olhada nessas imagens. Obrigado, seu Xavier. Obrigado a você. Bom, eu estou voltando das imagens que nós fizemos ali do leitãozinho no rolete. Bacana. Festa dos professores, gente. Nota 10. Estou feliz de estar aqui. Seu Zé Carlos, esse é o homem da costela. Esse é o cara que sabe assar uma costela. Tudo bem, seu Zé? Tudo bem, graças a Deus. Então, mais um ano aqui na festa dos professores. Não, estou vendo as costelas. Show de bola, show linguiça e costela. Quantas costelas nós temos hoje aí para servir o pessoal? Nós somos 18 costelas e 14 traseiros. Só traseiro de vaca, né? E mais uns pais de linguiça. Mas muito bacana. Dá para quantas pessoas isso aí? Olha, o nosso cálculo nós fizemos assim para 2 mil pessoas. De 2 mil a 2 mil e 400 pessoas. Show de bola. O tempero, só o sal grosso? Não. O tempero, por ser gaúcho, o pessoal pensa que a gente usa sal grosso. Mas eu não. Eu uso só o boiadeiro. Eu jogo, eu bato o alho no sal. Eu misturo ele, né? Deixo ele secar bem. À noite, na véspera do churrasco, a gente já salga ele, que ele vai penetrar durante a noite o tempero, né? Porque o sal grosso, ele fica... Se você pegar uma peça grande... Salga. Ela salga e não desce. Essa não. Essa não. Ela vai por inteiro. E a costela no chão, eu uso a cachaça. Dá um banho de cachaça nela com mais laranja e o mesmo sal. Tá aí. Deu a dica do tempero. Nem pedi, ele já te passou. Você anotou. Seu Zé, obrigado. Tá muito bonito. Nós vamos mostrar o teu trabalho agora ali. Vamos mostrar essa costela bem de pertinho. Obrigadão, viu? Obrigadão por estar conosco aqui nos professores. E show de bola. Belo trabalho. Obrigado. Dá uma olhadinha nas imagens da costela agora. E aí nós vamos falar um pouquinho com os professores. Pra cantar uma vaneira, chegou a mulherada arredando as cadeiras. E aí? Não é não doé com quem? Quanta gente que educa, hein? Isso é importante. Mas aqui eu tenho uma história muito interessante pra contar pra vocês. A professora Maria de Lourdes é de uma geração de professores. Vem da mãe, vem... Os avós do meu avô. Todos esses educadores que tem aí na sua família. Como que é isso? Começou pelo meu avô, Emílio de Campos Vidal. Depois a minha mãe, Luísa Vidal Borges Daniel. E as irmãs dela também. São oito irmãs, todas professoras. E na minha geração, eu tenho onze irmãs. As onze professoras. Nós fazemos a educação por amor. Pela paixão da educação. Quero agradecer a senhora. Em nome de toda a sua família de educadores. Parabéns pelo dia de vocês. Muito obrigada. Não só pra mim, mas pra todos os meus amigos educadores. Que continuam amando essa profissão. Que tem que ter mais educadores. Está faltando na nossa... Está vendo, gente? Está faltando educadores com paixão. Tem que... O lucro não é grande. Não ganha tanto. Mas a paixão tem que continuar. Obrigado. Show de bola. Festa dos professores. Música Gente, eu estou encerrando esse bloco aqui. Eu já volto com o terceiro bloco. Mas muito feliz, viu? Olha só quanta gente que ensina aqui do meu lado. Todo mundo educador. Eu sou apaixonado por essa área aqui. Por quê? Cultura? Senão a gente não segue. É por causa delas. Show de bola, gente. Eu já volto. Música Sabe quantos anos educando e formando pessoas? E dando aula no dia a dia, de manhã, cedinho, vai para a escola, vem ensinando, gente. Professora Osanas. Bom dia. Bom dia. Sabe que eu estou feliz? Eu muito mais. Me diz uma coisa. Quantos anos de idade que a senhora tem? 86 anos. Quantos anos na educação? 30, só aqui no estado. O que que achou? 30? 30. Mato Grosso e agora o Mato Grosso do Sul, né? Então a senhora já veio de outro estado e já deu aulas em outro estado e seguiu educando aqui no nosso Mato Grosso do Sul. Sim, eu trabalhei no estado, no interior de São Paulo e de lá da cidade de Andradina eu vim aqui para Campo Grande. Naquela época a capital era Cuiabá e estou aqui até hoje e muito feliz por ter contribuído na medida do possível com o meu trabalho, educando pessoas e trabalhando para o engrandecimento deste estado. Gente, é emocionante, viu gente? Por isso que eu falo para você, felicidade é você poder aprender e ter aula, ter estudo e ter pessoas como ela que gostam do que fazem, porque aí é amor à camisa mesmo, é amor ao que faz, viu? Isso que está acontecendo é amor ao que faz. Você entendeu o que eu estou dizendo? Professora, então quero prestar a nossa homenagem aqui do Forno e Fogão e do SBTMS por ter medo da tua pessoa também, das pessoas que tanto ensinou a todos os professores do Mato Grosso do Sul. Obrigado. Esse beijo é a todos os professores, estou mandando a vocês todos. Obrigado professora. Obrigada. Show de bola, o programa continua gente. Obrigada. Olha, nessas imagens todas que você está vendo aí, aqui está tendo homenagem a cinco países, né? A colônia paraguaia, a colônia boliviana, a colônia espanhola, a colônia árabe e falta uma aí. Nós vamos olhar aqui. A japonesa, gente, a juju me mata, não pode. Me diz uma coisa, o que está tendo aqui na colônia boliviana para comer, o que está saindo. Aqui é saltenha. Saltenha, gente, coisa boa. Já está ali. Atrás uma aqui, pega uma saltenha. Gente, essa gente está fazendo uma festa tão fantástica, eles estão montando a barraca ainda e eu já estou invadindo aqui. Já vai vir uma saltenha para a gente provar da boliviana, muito 10. Olha só, olha só gente, olha, parabéns pela festa de vocês. Muito show de boa, continua me assistindo, hein? Parabéns para você também, pelo programa. Bacana, continua me assistindo. Lógico, todos os dias. Essa é a festa dos professores, nota 10. Oh, que bonito, minha gente. Eu estou encerrando o Forno de Fogão de hoje com essa homenagem maravilhosa. Você viu imagens fantásticas aos professores. Meu amigo, seu Xavier. Tira um pedaço desse filé para mim, seu Xavier, porque agora já vai ser servido o almoço dos professores. Eu já vou começar a minha dieta com esse leitãozinho aqui. Professores, Deus abençoe vocês e que vocês continuem nessa garra e nessa luta de ensinamento, de credibilidade e de amor ao que fazem. Parabéns, professores do Mato Grosso do Sul. Forno e Fogão e SBT-MS é a nossa homenagem a vocês. Segunda-feira tem mais, que amanhã é dia de descansar, porque é sábado. Segunda eu estou no ar, segunda eu estou de volta. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. E aí